Olá, eu sou a Mariana e sou nutricionista do Colégio Dom Bosco. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona o processo da produção das refeições lá na nossa sede Direitos Humanos. Nosso time de cozinha é composto por uma cozinheira e um auxiliar de cozinha. Esses colaboradores são devidamente qualificados e treinados ao longo do ano e passam pela minha supervisão. O cardápio dessa sede é elaborado por mim, tanto de almoço quanto de jantar. E tem uma estrutura básica, com dois tipos de salada, arroz branco, arroz integral, um tipo de leguminosa, dois tipos de proteína e um tipo de guarnição. O sistema de distribuição dessa sede é por self-service, para a gente já estimular a autonomia das crianças. Nesse retorno pós-pandemia, teremos uma pequena diferença, onde a cozinheira será a pessoa responsável por porcionar o prato das crianças, mas os nossos alunos poderão continuar escolhendo aquilo que eles desejam comer no dia. Pessoal, eu adoro lembrar a importância das boas práticas na manipulação das refeições, e o Colégio Dom Bosco preza por isso e segue rigorosamente todas as leis de âmbito municipal, estadual e federal. O cardápio dessa sede, ele é baseado, né, claro, na aceitação dos nossos alunos, mas também pautado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e no Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu gosto de contar também que os nossos insumos perecíveis, como proteínas e hortifrutis, a gente tem um recebimento diário, ou seja, é preparado no mesmo dia para oferecer para o prato dos nossos alunos. Adorei conversar um pouquinho com vocês sobre este assunto, fico à disposição para aquilo que precisarem. Um super beijo e até mais!